O que você tá falando? Minha minha é uma música Você é um bicho Eu tô pegando o coração O que eu mais preciso É teu beijo É teu olhar Um motivo pra viver O que eu mais desejo É entrar na tua vida E poder te dar prazer Te vejo e sinto O coração bater Aperto E até sonha demais Olha só o que você me faz Quero pra mim essa paixão O que eu mais preciso é te amarei O que eu mais desejo é te amarei Aperto Aperto O que eu mais preciso é te amarei O que eu mais preciso é te amarei O que eu mais fazer O que eu mais preciso é te amarei